Marvel's Spider-Man, nome é Herói Plays, deixou quatro episódio número 31 da nossa série rumo ao 100% do jogo, caras, estamos aqui com o nosso traje isolante, o último que a gente havia utilizado, então vamos lá para mais um traje, já tínhamos utilizado o Spider-Punk também, então o próximo é o traje de lutador, né, não é lá que siga, nossa, que beleza, que maravilha, que alegria, que felicidade, mas né, vamos lá, pra mim é o traje mais lamentável de todos, olha só, abrimos outro traje aqui, traje HQ clássica, cara, esse traje é lindo, um dos melhores deste jogo até o momento, mas a gente vai usar nas próximas gameplays, e aí tem a Army Mark IV, não, muita coisa maneira chegando por aí, traje de lutador traz o poder rei do ringue, arremessa os inimigos com teias sem precisar enrolá-los totalmente, ok, maravilha, esse traje faz referência aos tempos em que o aranha lutava nos rings, né, vamos aproveitar aqui que a gente tem dois pontos para utilizar, o epicentro, aumenta a área de impacto terrestre, derrubando inimigos, conseguimos 100% do defensor também, agora falta o lança-teia, dois, na verdade, quatro pontos aqui pra gente poder fechar, vamos em dispositivos porque temos outros novos dispositivos pra abrir, e agora que a gente fez desafios, podemos abri-los e testá-los, o primeiro deles é onda de choque, e o segundo deles é a matriz de suspensão, muito bom, vamos ver o que esses troços fazem, caras, show, 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 muito bom, O que a gente tá fazendo? A gente tá no Hall, hein, o negócio mais sinistro aqui de todos, e a gente pode começar indo para esta pomba, as pombas me deixam tensos e nervosos, olha o traje do aranha, a camiseta aí com uma aranha meio que pichada, uma máscara de lutador mexicano, uma calça, olha que legal, cara, só pra gente aproximar aqui no modo fotografia, pra vocês verem que maneiro, só o problema é que o sol não tá batendo na gente, né, ó, vamos no modo foto, só pra vocês verem que maneiro, olha a textura da camisa dele, como se fosse um suéter mesmo, uma camisa de lã, e olha a textura da calça dele, como se fosse uma calça de lycra, sei lá, essas calças que nego usa pra malhar, muito bom, né, e uma bota aí, daquelas que o cara usa como boxeador, e as mãos mesmo, e o lançador de teias por aqui, né, interessante, isso aí é o tempo em que o Peter teve que se adaptar completamente, na verdade, improvisar completamente, vamos que vamos, caras, e aproveita esse momento pra já deixar aquele joinha no vídeo, se você ainda não deixou, compartilhar com seus amigos, e se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, ele tá fugindo, mas não vai por muito tempo, porque aqui é o Spider Lutador, Spider Lutador é também um exílio, pegador de povos, oh, oh, 44 metros, caras, 30 e poucos metros, estamos se aproximando dele, ih, rapaz, toma mole, toma mole, calma pombos, pegue o pongo, tá indo na direção do Setopark, calma, a gente pega ele, opa, pro outro lado, mas eu tô meio pegando, ah, lamentável, toma mole do pongo, ah, calma, calma que agora vai, diminui a pressão, oh, oh, ainda jogamos o lixo ali, o táxi atropelou, foi mal, galera, olha que legal, o táxi bateu na lata de lixo, e as coisas voaram, tudo certo, caras, temos alguns outros pontos pra fazer, e já que estamos aqui, por que não, não é mesmo? O acampamento de prisioneiros, base inimiga, faça um combo com 50 golpes, ou louco, jogue 5 inimigos no prédio, tá, combo de 50 vai ser meio tenso, né, jogar no prédio, acho que... Pra apoiar cibis presos após polisão, mobilização no Garvey Park, câmbio. Peraí, vamos pegar esse cara aqui com os poderes, de lutador, aranha, e aí, jovem? Tudo bom? É, amigo, acho que são várias ondas, né, quando de repente... Yuri, essa rua toda foi dominada por Detentor Riker. Recebemos ligações de gente com medo de sair de casa. Fala pra não saírem mesmo, vai rolar uma faxina na rua. É, meu, o combo acabou, porque eu não tinha inimigos pra lutar. Vou pra você. Olha lá. Chega lindão! Já pega o outro aqui lindamente também. E a gente tá em modo stealth por enquanto, hein, caras? Já chuta esse outro cara aqui, vamos pegar todo mundo no stealth. Sem chamar os amiguinhos, galera. Sem chamar os amiguinhos. Muito bem, jogamos 4 de 5 inimigos do prédio. É até difícil fechar o combo aqui. Os caras tão afastados. Vamos testar, então, agora que a gente tem todos os nossos gols. Matriz de suspensão! Levanta todo mundo, cara! Que massa! Muito bem, cadê o outro cidadão que foi levantado pela matriz de suspensão? Avaçou, né? Não, tá bugado aqui atrás. Coitado. Vem cá, amigo. Uou! Opa! Vamos parar de jogar bomba no amiguinhos. Típico de Nova York. Uma vaga fica livre e todo mundo corre pra pegar. Não é mesmo? Ele tá falando do camping, mas tem duplo sentido aí com o trânsito. Muito bem, caras! Segura essa, amigão. Vamos, vai! Que isso, joga? Que isso? Defenderam meus ataques? Você tá na ousadia. Vamos tentar aproveitar que os caras só vindo de um a um. Vamos tentar fechar o nosso combo aqui. Uou, não! Peraí! Calma de 32, dá pra fechar aí. 34, 35, 36, 37... Caramba, eu tava com o 37 e o cara atirou bem pertinho da gente. Eu não consegui desviar, cara. Que triste, hein? Vamos lá, sopa esses caras aéreamente. Isso, já pega esse outro aqui, passa por baixo, dá um olé. Pula a bomba, pula a bomba! Isso! 12. Calma, amigo. 26. Peraí, vai te dar. Olha a bomba! Olha a bomba! E aí, joga? Segura essa aí. 32. Joga pra cima e soca. 36 era onde eu havia parado. Uou! Vamos cantar, galera. Perdi o combo de novo lá nos 37, lamentável. É, dá pra fazer 50, cara. Não agora, que eu acho que a gente já tá derrotando os últimos caras. Mas vamos tentar. Porque não, não é mesmo? Acertação total agora. Talvez dê pra fazer, hein? Só por baixo. Só pra lá. Tá vindo mais. Ah, que bom pra vocês. Aqui não tem esse lance de apoio e reforços. Só pessoas, tá ligado? Só pessoas, tá ligado? 47, cara! 47! Tamo na bacia das almas! Vai! Joga pra cima! Isso, aranha! Oh, 52! Foge demais, porque agora eu quero 100! Quero combo gigante! Vai, cara! Isso, garoto! Tava pra 58! É o nosso recorde! A gente tentou até conseguir, e é isso que é videogame, cara! Oh! Já era! É você tentar, falhar, voltar, tentar, falhar... Pera aí! Sem explodir, meu amiguinho! 68! 70! 70! E aí, 70 de novo! Gostaram do trocadilho? Foi lamentável, né? Desculpa! Eu faço trocadilhos quando eu tô tenso! Oh! Poupa não, cara! Vamos parar com esse cara! Esse cara tá de brincanagem com a gente! Segura essa, galera! Ah, fechou o gol! Assustei! É hora de mandar esse... Que tristeza! Uh! O que vocês tão fazendo? Olha o tanto de cara granadelo que apareceu do lado de cá! Uou! Vai ser assim? Vai ser assim! Vem! Vem, coluco! Uh! Agora a espada é só você, hein? Não! Tô perdido lá no cantinho do lado de lá! Ou não! Ah! Tem perdido sim, mas ele nem contou! Tão insignificante que... Não contou! Onda concluída, caras! E dessa vez a gente fechou! Capitã! A área tá limpa! Todo mundo de uniforme laranja foi derrotado! Bom trabalho! Se eles tivessem entrado num prédio residencial, seria um problemão! O Aranha Vermelho venceu o time laranja! Muito bem, cara! Sucesso pra gente! E na verdade, eu tava querendo... Vamos sair daqui? Eu tava querendo fazer as missões... Ah... Secundárias que apareceram aqui! Só que elas sumiram também! Vamos ver se a gente acha alguma! Vamos ver esse prédio aqui, dar um confere! Ah lá! Apareceram! Vamos nessa aqui, então! Uma missão secundária! Tombstone que ele tá tramando! Fama virtual! Vamos nessa aqui! Depois a gente faz a do Tombstone! Aí depois a gente invade mais locais aí! Soca inimigos! E acaba com toda a criminalidade na cidade de Nova York! Muito! bem! Se eu estivesse jogando sem ser pra gravar... Você veio! ...pra gravar, eu teria gastado um tempo da história principal fazendo assides! E aí tentaria zerar com mais percentual! Vamos lá! Fama virtual! Ô louco! Tão loading aqui na parada esperando por nós! Muito bom, caras! Lembra de você, né? Loading é momento de lembrar você e lhe dá joinha! Deixa joinha aí! Compartilha com os amigos! Você tá falando do canal na escola? Você tá vindo assistir o canal e falando... Vou digitar a gaso ali e ver o que tem! Vou assistir qualquer tipo de vídeo! E estamos anoitecendo ou entardecendo, né? Vamos ver onde que vai ser essa missão! Pelo visto, vai até anoitecer! É, missão noturna, caras! Muito bom! Sempre peço pra vocês, né? Falarem do canal! ...o desafio da Screwball! Eu nunca ouvi falar! Ninguém sabe! E essa é a melhor parte! Tire uma foto do código na parede e o desafio começa! É moleza! E ainda ajuda as pessoas carentes! Bom, se é assim... Bom, se é assim... Olha só! Temos um código QR, o QR aqui! Vamos bater uma fatia dele! Isso! E... FN! Você aceitou o desafio? Bem-vindo à minha transmissão! Aliás, agora que você tá aqui, as visualizações não param de subir! É o seguinte... O código QR que você fotografou vai te mandar as coordenadas de GPS de outro código QR da região! Ah, isso tá parecendo perda de tempo! Desculpa, mas precisam da minha ajuda! Oh, que engraçado! Porque isso é sobre ajudar as pessoas! Uma em particular! O último código QR vai te dar a localização de... Adivinha só! Uma vítima de sequestro! O quê? Pois é! Agora a coisa ficou séria! Ela não fica bem na TV! Presa! Indefesa! Vai morrer de fome! Sem ar! O tempo tá passando! A internet tá vendo! Tcharam! A coisa ficou macabra! A internet é sempre bizarra, né? Vamos aproveitar a luz aqui, que eu tô só observando essa luz maravilhida, pra gente tirar uma foto do aranha com esse traje lamentável, cara. Nós podemos botar ela centralizada assim, se vocês quiserem. Ou a gente pode botar ele mais no cantinho assim, pra pegar um prédio ou alguma outra parada. A gente pode se afastar, chegar um pouco mais perto e botar ele, tipo, aqui assim, todo boladão. Com a torre dos Avengers de fundo, se precisar. Ou pegar ele assim, ó. Assim também fica massa, né? Ó lá! Cena legal, fotinha legal. Show de bola! Aranha nem tão legal assim! Podemos colocar, por exemplo, uma selfie. Só que a selfie dele, olha a máscara dele, que coisa terrível, velho! Feito em casa, o nosso rodão de Tê ali na mãozinha dá pra gente ver aqui, já que ele tá usando a mão dele. É meio perigoso, né? Porque mostra a impressão digital dele. Eu fico meio preocupado com essas paradas. Porque aí, com a digital, podem descobrir quem é ele, talvez. Vamos colocar aqui uma distância de foco, uma abertura pra poder fechar o fundo. Fazer esse fundo da manteiga delicioso, coisa maravilhinda. E, basicamente, é isso aí para a nossa foto de hoje. Se bem que eu acho que fechou até o aranha aqui, meio que sem querer, né? Acho que ele perdeu um pouquinho de foco ali. Vou deixar uma abertura aqui, ó lá. Suficiente pra gente deixar o ator dos Vingadores borrada. E o aranha... Pera aí. O aranha, nítido aqui. Muito bem. Show de bola. Vamos prosseguir. É doida, mas eu tenho que entrar no jogo. O negócio tá cabuloso, sinistro e bizarro. 500 metros até o próximo ponto, cara. Mas, aparentemente, temos uma lista de vítimas de sequência e a internet tá de olho. O pessoal gosta de uma tranqueira, né? Vai pra internet pra ver tranqueira. O tempo todo. Isso é lamentável. Você passa o tempo pra internet vendo tranqueira, cara? E pro tranqueira eu quero dizer esse tipo de conteúdo que não agrega. O próximo código QR tá ali. Esse não vai ser tão fácil. Absolutamente nada. Ah, mas aí a gente vai ter que mirar a câmera de forma que fica meio aquadradado, né? Você não vai precisar de um outro ângulo pra capturar essa parada. Então, calma lá. Talvez aqui. Vamos aqui de cima. Só para observar. Ah, porque às vezes nesse ângulo aqui... Ah lá, moleque. Isso aberto ainda. Aí. Mirou! Consegui. Ah, caramba! Um beijo pros meus fãs. Os que estão na transmissão e os que vão encontrar o Spice. É, Scruble! Tem uma louca em todo mundo. Enquanto eu sou bem sensato, vou ler umas mensagens da galera. Juninho 420 diz, amo você, Scruble! Seus bichos me deram força quando eu estava preso. Nossa! Dança o piseira diz... Eu ri muito quando você zoou o Jay, Dona, Jameson com a torta. Eu também dança o piseira. E da louca, olha o fã do programa que foi para o Ryker e o estado do Spidey. Ele diz, tô só indo para comer humilhar o Spidey lixo. Eu também me da louca! Não se esqueçam, eu não apoio armas de violência, mas eu posso tudo sem dó! Eu não apoio armas de violência, mas eu posso. E perna, pessoal, vão ter que voltar para o desafio da canela. Desculpe, Spidey. Eu não tenho culpa se os meus fãs gostam de se meter. Eles se jogam mesmo. Hashtag gratidão. Você falou hashtag em voz alfa? Isso é tão feio quanto raptar alguém. Você deve ter recebido a próxima localização pelo código. É melhor correr! Nossa amiga tá tão fácil em preço. Parece a voz da Gwenpool do Lego Marvel Super Heroes, né, cara? Mas esta aqui é muito mais irritante e lamentável. Ótimo! Temos aqui, então, peraí, um ponto para atirar, um ponto turístico para fotografar. Por que não fazer isso de uma vez? Já estamos passando por ele, né? Ele tá na nossa... O outro código tá ali, dividido em dois prédios. Esse é complicado. Esse é complicado. Estou querendo saber cadê o ponto turístico. O que é? A ponte? Você pode tirar fotos enquanto escala a parede. Será que é a ponte que é o ponto turístico? Objeto descentralizado. Estou tentando saber que ponto turístico que eu estou fotografando aqui. O que é esse prédio? O que ele tem de especial? Vamos aqui, rapidamente. Aparentemente não. Aparentemente é alguma coisa... Aqui talvez. Será que é o beco? Objeto é encoberto. Vamos ver o que é. Será que é isso aqui? Olha lá. O bar sem nome. Ok. Essa referência eu não peguei não. Tá em dois prédios. Vamos ver qual é, então. Vamos tirar a câmera aqui. Uh, subimos de nível. Leva 42. Legal, cara. Mais 10 de saúde aí. Mais um ponto de habilidade pra gente. Só que a gente precisa de quatro. Tá. Tá naquele prédio ali. E naquele outro ali. Tá bom. Então, peraí. Já manjamos aqui mais ou menos. De onde vai ser tirada essa fotenha. Talvez um pouco mais debaixo. Crudou aqui na parede. Não. Talvez o prédio de lá. Caramba, que a gente vai acertar aqui. Tá um pedaço em um. Então, tem que ser mais alto, cara. Tá um pedaço em um. E um pedaço no outro. Tem que ser mais alto e tem que ser dali. Vamos pra lá, então. Talvez aqui assim a gente já... Quase, hein. Vamos pra cá. Quase, quase, quase. Aê. Consegui. Olha, não é nada oficial. Mas ouvi dizer que alguns dos meus fãs decidiram levar um presentinho pra você. Eles estão dizendo que você é o entorno. É melhor ir pegar logo. Pessoas podem se machucar. Caraca, caras. Galera insana. Temos 20 segundos pra isso aqui. Mais um laptop ali. Vocês são o aprendiz do... Taskmaster, galera. Tá rolando? Uou. Tá louco, cara. Que coisa macabra, bem de insana. Tornaram o... Tornaram o... Tornaram o... Pera aí. Deixa eu botar a câmera aqui. Vou filmar esse prédio aqui. Apareceu. Certo a fazer. Tornaram a coisa macabra, um tipo de entretenimento bizonho. Quer apostar? Que ou vai ser uma piadinha. E se for sério, tá... Se bem que mandaram capangas me matar, né? E os ouvintes ali são só gente boa. A gente já viu alguns comentaristas ali mandando uns comentários marotos. Só coisa massa. Opa! Ih, é uma loja. Câmeras em todo lugar. É aqui. Você tá me ouvindo? Aguenta aí. Vou derrubar a porta. Como é que eu vou fazer isso? Scrooble? Ah, é isso mesmo. Ai, você devia ver a sua cara com esse olho esquisito que fica se mexendo. Ai, olha. Mais os meus seguidores. Scrooble! Coloca a gente no seu vídeo. Nossa, cara. Eu não concordo com isso. Então, fala pra parar, hein? Nossa, cara. Surra que eu tô levando. Ah, meu grandão. Nossa, gente. Para um pouquinho pra jogar T. Cara, Deus. Pode parar pra jogar T nos... Nos cidadãos mais. Vamos acabar aquele cara ali das armas. Porque ele tá se aproveitando. Vamos jogar um jogo silencioso. Fica de boa aí, jovem. Ih, rapaz. Tem um negocinho mirando ali. Será que é mais capangas? Caraca, mais um grandão. Opa! Olé! Vamos pegar esse cara das armas aqui primeiro. Primeiro gol. Isso, galera. Obrigado por me ajudar. Meteu bala nele. Ai. Ele foi e revidou. Aquele socão na cara. Que coisa, né? Parece aqueles canais que só tem gente de treta. E gente do mal seguindo. Para arrumar confusão. E xingar os outros. E encher a paciência. Que beleza. Olha, gente. Olha o nível do seguidor. Botando o seu vídeo. Olha só. Vocês estão parecendo o vídeo. Fazendo as beiras. O dia tá ajudando outras pessoas. Sabiam, gente? Tchau, tchau. Acabou. Opa! Achei que acabou o screwball, mas não acabou não. Segura essa aí, amigo. Muito bem. Mateu palma ainda. Caraca. Ela tem razão. Vai ser difícil para eu parar algo contra ela. Para um herói que usa teias. Estão começando a odiar a rede. Boa trocadilho. Gostei. Fama virtual completo com o sucesso de nosso time. Eita, eita, eita. Ah, tá voltando para o horário que a gente tava. Jogo gentil, né, velho? Ele fala o horário que o player tiver. É um horário diferente da missão. Então, volta para o horário que tava. Gostaram dessa missão secundária, cara? Eu achei legal, interessante. Só que, em tanto quanto atual demais. No sentido de que é previamente possível esse tipo de coisa aparecer na internet aí. Não necessariamente com o gomera. Caraca, a gente veio parar do outro lado do Harlem. Que loucura. Então, ó. Spider-Man. Missão secundária. Tá, vamos deixar essa aqui pra lá. E vamos fazer essa missão de combate aqui do Taskmaster. Tem o cemitério aqui, cara. Vamos fazer o negócio do cemitério já de uma vez. A gente já veio aqui da outra vez. E aí eu falei que a gente ia voltar aqui. E não tivemos oportunidades, né? E aí vocês estão... Todo comentário vem o Zezinho falando. Ah, tio B. Mas a gente já falou do tio B aqui. Já falamos do túmulo dele. Já falamos do monte de coisa. Inclusive, do que acontece quando a gente vai lá. Depois de ter zerado. Mas... Por via das dúvidas. Vamos aqui de novo. Porque sempre tem... 1043. Recebemos relatos de um ônibus que acabou de ser sequestrado. A denúncia veio de Godzaker. Você aí, tio B. Não, não é aqui não. O problema todo, caras, é acertar onde é que tá. Ó, brilhou. Aqui, ó. Ó lá. Maravilha, né? Aqui é o túmulo do tio Ben, pra você que não sabe. Oi, tio Ben. Saudades. Tô fazendo o que posso pra te deixar orgulhoso. 1952, 2010. E aqui, cara. Ó lá. Com grandes poderes. Uma das fotos secretas é aqui. E a gente agora tem os dois juntos, né? É bem triste esse easter eggzinho aqui, né? Ó, amado marido e tio. E aí, aqui, ó. Quando você ajuda alguém, você ajuda todo mundo. Morreu 2018, né? O Ben Parker tinha morrido tinha oito anos aqui, que a gente vê a diferença. Então, tem algum tempo aí que o Peter é o Homem-Aranha e tudo mais, né? E aí, aqui, nesse ano mesmo. Ele nasceu em 53, ele nasceu em 52. Em 2010, faleceu, infelizmente, né? Toda aquela história que esse jogo não quis contar, porque a gente já tá cansado tanto quanto de histórias de origem. E aí, o jogo preferiu, inteligentemente, fazer as coisas de forma a colocar os easter eggs das mochilas, por exemplo. Porque aí você pega o jogo número um e tem um background completo aí do Homem-Aranha, com referências, e mostra que ele tava fazendo coisas aí nesse tempo todo. Muito bem, Spidey. Vamos lá. Vamos pegar aqui a parada, porque a gente lhe tirou uma fotinha nossa lá no túmulo, né? Mais um nível de combate aí, depois a gente volta lá no túmulo e tira uma fotinha nossa. Maravilhinda. A gente chegou com a pior roupa. Opa! Vamos lá. Preciso derrotar eles o quanto antes. O cara tem uns grandões aqui pra atrapalhar nossa vida. Ó, um grandão, velho. Muito bom. O grandão já era. Você também. Dá essa arma aqui. E já toma isso. Uou! Que gente linda. Cadê? Ah, que tá vindo ali. Vamos lá. Vamos usar a nossa mata de suspensão. Todo mundo levantando, galera. Mexicou. Oh, yeah. Opa, grandão. Tá rolando contigo, rapaz. Tá doidão aí. Isso. Ah, é o traje, né, velho? Isso é o poder do traje. A gente não tinha usado. Mas isso é mais pra arremesso, ó. Joga. Arremessa. E aí não precisa usar a teia. Joga. Arremessa. Oh! Caraca. Como tenso de soco. Ai! Pera aí! Atriz de suspensão. Todo mundo no ar. Uh! Tá vendo? Sem o poder do traje, a gente não consegue... Ai! Então vem com um soco ágil, cara. Tá louco. Vamos lá. Vamos jogar os caras aqui. Isso. Gruda no abdito. Não era que seja no grandão ali. Não. Nossa! Uh! Vai ser assim? Tem a de impacto em você. Isso. Já fica grudado aí porque tem um cara agressivo ali em cima. Muito agressivo, Joga. Muito agressivo, Joga. Temos mais um minuto aí de combate. Já foi? Será? Ou tem mais gente pra aparecer? Spider leva prata nas Olimpíadas do Maníaco Homicida. Muito bom. Funcionou aí. Vamos voltar agora lá. No túmulo. Só pra gente tirar aquela fotinha nossa. Pra vocês ficarem satisfeitos, Alex. Felizes. Catantes. C-200. Muito bom, galera. Chegamos. Eu venho aqui. Aí, ó. Ben Parker. May Parker. E a gente pode se agachar. Aqui tem um cara meio suspeito ali de terno bem atrás, né? E o Aranha. Só que essa foto aqui tá meio lamentável. Ele tá com uma pose muito empolgada. Se bem que esse Aranha, ele já anda assim, né? Meio que de cócora. Parece que vai fazer cocô a hora que ele quiser ali. É. Depois a gente volta aqui com o Aranha. Se bem que dá pra pegar um uniforme legal? Vamos trocar o traje aqui. Vamos botar o traje de respeito. Isso. Digno. Se bem que ele andando aqui, né, cara? Parece que é... Que não é o traje, não. Parece que... 10-34. Agentes em confronto com suspeitos armados. Tiroteio rematado. Agentes solicitados em God's Acre. Câmbio. Ó, quem voltou? Olha, se tem uma coisa que eu não suporto. São egomaníacos que usam a internet pra chamar a atenção o tempo todo. E duas pessoas muito parecidas nesse quesito cruzaram caminhos. A personalidade... Não sei, eu devia ter ligado. Ah, o Johnny é para de falar, cara. Curtou ele só porque a gente veio na missão. Vai nadar, jovem. Calma, calma, calma. Vamos de jogar todo mundo por atrás. Isso. Jogue cinco objetos nos inimigos. Cadê? Aqui, ó, lixo. No lixo. Tem mais objeto pra gente arremessar assim? Tem mais data de lixo. Ai, caramba. Nossa senhora. O que que é isso? Ah, os caras me atropelam. Cara, você me atropelou, né? Tô jogando lixo na galera. Aí, ó. Três de cinco. Quatro de cinco. E vamos ver se a gente fecha um cinco de cinco aqui. Nossos objetivos bônus. Tá certo. Cadê? Mais alguma coisa pra jogar? Carro da polícia. Ali, ó. Tem a tampa do lixo. Do bueiro. Ótimo. Vinte golpes em golpes aéreos. Levanta o cara. Ah, foi o último. Que lácio, meu. Acho que acabou. Tá todo mundo bem? É, possuídos. Então, fizemos mais um crime aí nesta área, caras. E cá estamos novamente. Aqui nessa... Nesse... Nesse morrinho. Parece que ele tá andando assim, né? Olha lá. Vamos tentar andar devagarinho. E aí, vamos ver se a gente consegue uma foto aqui assim. Levanta um pouco mais. Podia ser de noite, né? Aqui a gente vai tampar a tia May. Vamos tirar uma foto dos dois. Aqui ficou meio... Terrível aqui assim, né? Tinha que levantar um pouquinho mais. A selfie é meio lamentável, né? Essa foto aqui assim. Meio de cima pra baixo. Pegando o herói. Cabisbaixo ali. Ó, olha só a selfie. Selfie. Que desrespeito, cara. Que desrespeito. Uma distância do foco. Aqui assim, pra poder... Colocar meio que borradinho, né? Pra gente pensar no futuro. Podemos botar assim, ó. E aí? O que vocês acharam? Gostaram? Preto e branco, assim, pra poder... Fazer as homenagens. Tem o Spider Chrome aqui também. E por fim... Uma cor fílmica também, ó. Pan, May Parker e o homem. Por trás deles, né? Grandes poderes. Aqui, ó. Esse aqui também, ó. Grandes responsabilidades. Muito bem, caras. Vamos aproveitar esse momento pra encerrar o vídeo. Porque já deu nosso tempo. Então, é nóis. Valeu. Não esquece de se inscrever no canal e assistir esses vídeos que estão aparecendo aqui. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri